A turma, hein? Predadorzinho! Mas antes de começar a historinha, vou te contar uma novidade! Agora o aplicativo do Gibilândia já está disponível na Play Store do seu celular! É só baixar e instalar! E agora, você tem três segundos pra se inscrever no canal e ativar o sininho! Um, três, dois, um... Confiei, hein? Uma nave muito estranha se aproxima da Terra! E pelo jeito, o piloto também é muito estranho! E que língua estranha ele fala? Ah! Um terráqueo! Finalmente vou poder ter o meu bichinho de estimação! É só ficar invisível e pegá-lo de surpresa! He, he! Ah! Demais esta história do Capitão Pitoco! Agora chega de ler! O que eu preciso mesmo... É de uma boa... Espreguiçada! Ah! 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 Ué! Eu ouvi um cataplof! Mas não tem ninguém! Vai ver, foi o meu gibi! Na hora que eu levantei os braços assim... Ele caiu! Capof! Hein? Legal! O campinho tem eco! 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 Hã? Eco! Mônica dentuça a cabeça de pitomba! Hã? Ué! Falhou? Hã? Hã? Que eco mais mishuruca? Mônica dentuça! Hum! Esse animalzinho era muito fedido! Oba! Outra espécime! Nop, 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 nop! Hã? Ops! Oh! Você fatiou minha melancia! Ai! Obrigada! Foi super fofo da sua parte! Hã? Super fofo! Ei! Também sei fazer isso, seu coiso! Deixa a minha dona em paz! Bolas! Fiquei todo encardido! Encardido! Preciso procurar outro bichinho de estimação humano! Hum! Que coma menos e não tenha um filhote tão arisco! Ah! O que os meus alhos veem? Um espécime que dá em árvores! Espero que não voe! Hihi! Logo logo o coelhinho será! Coelho! Fiquei! Hein? Ai! Pequei! Peguei! Hã? O que está acontecendo aqui? Ah! Aposto que é outro plano pra pegar meu coelhinho! É encardido! Hein? Confesse, Cebolinha! É um plano seu e do Cascão, não é? Bem, a princípio ela é só meu e... Essa criatura dentuça quer levar meu bichinho humano de antenas! Mas... Preciso dizer algo na língua dela que a faça ficar com medo! Fala direito, Cascão! Mônica, não é o Cascão! Mônica, dentuça a cabeça de pitomba! Ai, acho que ela não ficou com medo! Oi, turma! Cascão? Então quem é aquele? Hã? É um plenador igual daquele fi... filme! É um alienígena colecionador de cabeças! Ninguém vai colecionar minha cabeça, não! Tome! 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 Pode parar, Mônica! Uau! Você exagerou! Mas é... Mas é... Um cirígio gigante! Socorro! Volte aqui! Magali! Não! Ops! Ah, não! Ele vai se autodestruir! Tem certeza? No filme ela, sim! Quando um plenador perde uma batalha, ele se autodestrói! E a explosão leva todo mundo junto! É perlível! E... Uau! Ah, deve ser um celular! Uau! Deve estar chamando os pais! Que foi, turma? Júnior! Filhão! Eles são rápidos, né? Mãe! Não quero mais um humano de estimação! Venha! Papai vai buscar um venusiano pra você! Primeiro, vou chamar a nave do nosso filho pelo controle remoto! Ufa! Fulão é em bola! Então não eram, siri? Magali! Nossa! Chega de alienígenas por hoje! Pode crer! Pode crer! Hum... Ah! Um alien! Hã? Que alien? É só um super chiclete que estourou! Ninguém vai me ajudar, não? Oi, Cebolinha! Oi! Ei! Olha quem mais está chegando! Oi, seu pouquinho imundo! Fala, língua travada! Ué! Vocês brigaram? Nós? Não, por quê? Um xingou o outro de porquinho de língua travada? Ah, isso! É só um jeito calinhoso de chamar os amigos! Né, amigão? Claro, amigão! Pois pra mim, parece mais uma ofensa! Imagina! Todo mundo se cumprimenta assim agora! Oi, bonezildo! Oi, perna torta! Como vai, essência de gambá? Chulezão! Viu só, Mônica? São apelidos calinhosos que a gente dá conforme a pessoa! Porque somos bons amigos! Uaaaaa! O que foi, Mônica? Algum problema? Vocês só me chamam de Mônica! Mônica! Não tem nenhum apelido carinhoso pra mim! Hum! Olá! Claro que temos, Mônica! Hum! Verdade? Um montão! É que a gente pensou que você não gostava! Ora, que bobagem! Vocês ouvi-lam isso, turma? Nossa querida amiga Mônica quer ser chamada pelos seus apelidos! Um... Dois... Dois... Três... E... Dentuça! Baixinha! Corducha! Elefantão dentuço! Cabelo de banana! Pujãozinho vermelho! Pujãozinho vermelho! Ai... Vocês são tão carinhosos comigo! Obrigada! Quer dizer que... Você não liga se a gente chamar assim? Claro que não! Eu adoraria! Parabéns, Cinco Fios! Você conseguiu! Viva o Poucatelha! Cinco Fios não! Nem Poucatelha! Eu avisei que não admito que vocês me chamem assim! Quando eu bolei o plano pra xingar a Mônica Deixei bem claro que não queria piadas com o meu cabelo E... Plano, hein? Aí, cabeludo! Entregou! Olá, olhos roxos! Como vão essas forças? Uau, 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 uau! E agora... Você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas... E continue no Jibilândia! Clique em uma delas... Clique em uma delas... Clique em uma delas... Clique em uma delas...